Fica lá em um torneio de Indaiatuba, torneio do trio, primeira fase do torneio, acho que vai tentar matar as páras, espirrou o taco, mas tá bom, ainda o jogo ficou defendido. Fica lá em um torneio de Indaiatuba, torneio de Indaiatuba, torneio de Indaiatuba, torneio de Indaiatuba. Fica lá em um torneio de Indaiatuba, torneio de Indaiatuba. Onde tem a pena? Jogou a Rancana ali da boca, o 9. Cadê o prego do Cauã ali agora? Vai sair aqui no 10. Bela rola do Cauã. E o salão lotado aqui. Todo mundo parou pra ver o jogo do Cauã aí, ó. Lotado de jeito, assistindo o jogo. Então acho que vai matando o Doce. Bela rola. Bela jogou tirando o Doce do Cauã na boca, sobrou o Seis no meio. Bela jogou forte. A bola pulou de dentro da boca. Bela ficou bem colocada. Seis. Vai no quatorze. O doce do Cauã, o Doce do Cauã. Não, não. 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 Não, não. Vamos lá. Vamos lá, bora, bora. Ajeitando 12. Jogou defendendo, vencendo o gol. Vamos, vai no corte, nos 10 minutos. Tá bom, tirou o 9 aqui. Dentro da casa do Kawan, abriu o 14. E defendeu o jogo. Ajeitando 12. Ajeitando 12. Ajeitando 12. Ajeitando 12. Pena que deu branca. Aquela bola do Kawan aí. Jogou bem o Kawan. Pena que deu branca. O cara mata muito. Opa! Ziz no pô sozinho aqui agora. Sai o 4 do Kawan. O Kawan tem que ir no 14. Tô vagarzinho, cara. Bela bola. A mesa dá uma descaída, mas... Bela bola do Kawan, ligou rolando. Mas vai pra dentro do 14. Olha, vai pra dentro do 14. Bela bola do Kawan... Nãe. Vai pra dentro do 14. Tá jogando fino da Senuka esse menino. vai, se ele não der pancada vai agora era 97 bela bola pagou o 7 ali o Cauã deixou isso no campo sai o sai o 6 o Cauã acho que não vai ir no 10 vai matando, o jogo é o 14, mas ele vai no 10 esse menino é o o que é isso o Cauã quero ver quem joga uma bola dessa bela bola do Cauã se vir forte passar a bola, o Cauã pode ir rolando matou e o Cauã ganha a primeira ficha o Cauã ganhou a primeira ficha jogou certinho o Cauã se ele tivesse a calma aí, vai dentro eu não ia no 10 eu não ia no 10 só tem aquela bola eu ia querer ir jogando no 14 ele confia muito nessa mataria que meia eu passava no 14 eu não passava no final passava aqui só um do 14 ai o Ben defendeu o bolão no estouro aí do Cauã tá na segunda ficha aqui Cauã defende olha o moleque que o Vitor perdeu aí olha o tamanho do menino, vai fazer 6 anos ano que vem olha aí tem 7? tem 7 eu assisti ele já vendo agora o Cauã tá só na defesa o Cauã não tá indo pro jogo defendendo certinho o cara que tem que correr atrás agora o Cauã não é a primeira ficha agora o querido Cauã vai matando 3 não, mata aí matou o Vitor pela bola do Cauã passou a bola mas defendeu o Bolão ajeitou o 15 o Cauã deu sorte na atacada ainda foi matando ali matou bem o Bolão colou ela tá jogando muito nessa ficha aqui tá bom, tentou rolar o 13 aqui deixou o 12 sobrando pois ela montou que nó que o Cauã matou que o cara ficou na frente vai no 11 no meio pela bola do Cauã se esse 11 cai o Cauã ia pra trancar jogou bem, tirou o 15 do Cauã ali caio boa calma, só tava com o 13 o Luiz o Luiz eu não consegui esse 13 entra no jogo é forte 13, calma 13 não, não, não não, não não O treze, calma. O prola, calma. Pela bola, calma. Defendeu seis. O tirano deu branco, é só o set do Cauã. O Cauã tem tudo pra trancar a parada aí. Se ele gosta... Ela não revelou. Pela bola do Cauã ali. Se deu saída, saiu. Acho que vai sobrar o tiro pro Cauã. Vai atirando, Cauã. Cola a bola. Só o balão, só o balão, só o balão. Branca, branca. E o Cauã passa de fase aqui, rapaziada. Cauã ganhou da negra. Vem aqui, Cauã. Cauã. Tu vai para o Cauã. 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 Cauã, fala pra se inscrever no canal aqui. Fala aí. Calma, manda um abraço pro vovô, Gerson. Aí, Cauã passou de fase aqui. Valeu, Cauã.